Eu tenho pensado em você Quantos dias só pra te ver Fiz essa canção pra dizer That I want you baby That I want you Solta aí tudo que tem Então dá Tá? Vamos Pode soltar Deixa eu tirar minha chinela aqui Porque a Lagoa ia ficar sério agora Muito bom Bom né Eu queria uma op sem o Que te quero Que era o English English again Eu ia sugerir em japonês na verdade É sério That I want you baby That I want you Eu estive por aí E quando eu te vi Espaço sem tempo Lento Corpo celeste A curva que faz Me hipnotiza Pra mim bateu Eu tô na sua órgita E não consigo evitar A gente vai colidir A gente vai colidir Novo dançar de novo Eu Não para não Só pra dar o mood, assim, pra você ver que tá falando de uma colisão que aconteceu na galáxia. Como você leu isso aí? Eu escrevi. Você foi? Cara, é bom. Onde que é aquela automação mesmo, véi? É aqui agora. Achei alto isso aí, hein, Cov. E mais? Tô zoando. Ai, faz uma vez só. É? Mas não tem problema não Todo fim é só um convite, é Mas não tem problema não Pra você dançar de novo, dançar de novo Tchau, tchau. Obrigado.